medo mesmo das consequências, né? Por exemplo, tem várias coisas aqui em Salvador que são bizarras e que eu vi pouca gente fazendo piada disso, porque tem medo das consequências. A gente teve um escândalo de pix aí, e eu vejo poucas pessoas falando dessa piada, falando disso. Poucas pessoas apontando o dedo, sabe? Teve um ótimo daqui no recorte. Não, é isso que eu ia falar. Tipo, eu fiz uma piada num show recente aí que eu falei assim, eu disse, ó, gente, temos que ficar atentos com a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, é importante ajudar. Tem vários baianos que estão ajudando, estão com pix disponibilizados, estão doando como pode. Quem quiser contribuir aí, o Alô Juca já disponibilizou um pix. A galera se acabou de rir. Eu não sei por que as pessoas riram, porque eu não falei nada demais, eu não sei por que as pessoas riram. Mas tem que apontar o dedo aí pra algumas coisas, né? Inclusive, você doou, você doou pro pix de Juca. Eu fui pra aquele do... Você doou, filho, pix de Juca. É porque eu entrei lá naquele onde doar, no site lá, e não tinha esse pix. Inclusive, doando no pix de Juca, você pode desviar, inclusive ganha até programa de TV. Porque compensa você desviar o pix. Eu acho que, pra convidar ele de novo... Ó, brother, eu já botei o dinheiro do pix pra você vir aqui no BariaCast e tal, ajudando a galera. Então é isso, eu vejo pouca gente falando disso, sabe? Eu acho que é um medo de, tipo, tá muito próximo ali. Entendi. É muito fácil eu falar de Bolsonaro. Bolsonaro nem sabe que eu existo. É muito fácil eu falar de Lula. Lula jamais vai me processar. Agora, um brother que tá aqui em Salvador, é mais fácil ele chegar e me processar. Irmão, deixa eu dizendo agora, já que você tocou nesse assunto, né? E podcast é um monte de... É uma missa lânia, a gente vai aqui e volta e tudo mais. Cara, eu fiquei... Eu achei de uma coisa tão estranha. Tão estranha. O cara... Veja bem, eu não tô fazendo juízo se ele roubou ou não. Mas se existe um inquérito sobre essa questão, ou seja, existe uma dúvida da polícia. Existe uma investigação instaurada. Se o cara roubou ou não, existe a dúvida. Ou seja, não existe uma certeza de que o cara não roubou. O cara ganhar um programa de TV, pra mim, é o colapso da moral humana. Da sociedade. Pra mim, é o colapso. É onde a gente chegou, assim, no fundo do posto. E você tocou no ponto importante, Pedro. Porque, assim, ele tá no status de investigado hoje. A gente não pode dizer nada por ele, porque ele não foi condenado a nada. Ele é investigado. Mas é esse o ponto de Pedro. Só que ele começou de filmar pessoas periféricas, pretas, que eram investigadas naquele momento. E chamando de ladrão. Ele filmou, botou aquele rosto na tela e disse, você é ladrão. Eu acho que tinha uma obrigação de que, quando esse cara entrou na delegacia pra dar o depoimento, tinha que ter alguém filmando e, bota na tela aí, bota na tela, que eu quero ver. Pilantra, sabe? Tipo, é o mesmo que é. É, mesmo tratamento. Eu vou, pelo Pedro, bem colocado. Muito bem colocado, Pedro. Assim, a gente não pode dizer que ele roubou. Ele tá sendo investigado e ninguém tava lá. Tudo bem, eu entendo e não estou te julgando, jamais. Mas eu acho, assim, que um programa de TV, contratar uma pessoa, tirar uma pessoa magnífica que tá ali fazendo o programa pra colocar outro, que ainda tá sendo investigado. O caso, você que é advogado, tem que ser transitado e julgado, né, Juan? Então, ainda tá sendo investigado e ganhar um programa de TV. Gente, ó, vou deixar um pix aqui, vou desviar, mas não o programa de TV. É, é complicado. Bota na tela aí, cabas, o pix. Bota o pix daí. Lia Gana, anota aí, por favor. Lia Gana, é Lia com L-I-A-H. Ela tá dando o pix. Eu vou desviar tudo, vou dizer que é pro Rio Grande do Sul. Desvio, compro uma mansão e alguém vai me dar um programa de TV. Ali, como seu advogado, eu recomendo você não admitir um crime assim. Ah, tá bom, não. Só um conselho legal. Vou ajudar o Sul, vou ajudar o Sul. Eu acho melhor você não produzir prova contra a C. Eu já tô conversando, né? Eu já tô conversando, né? Não, é tudo que tira. Brincadeira, stand-up, stand-up. Eu acho que podia ser assim, sem problema nenhum. Se o cara tem talento, se o cara é um bom comunicador, se o cara comunica bem... E a gente não tá contestando isso. É isso, se ele comunica bem com esse público, né, que gosta do programa policial e tudo mais, ele poderia ter o seguinte, a TV podia chegar e pegar ele e dizer, ó, velho, deixa acabar o inquérito. Se você for inocente, a gente vai te contratar, porque você é interessante pro Ibope. Mas eu não posso te contratar enquanto você tá em um inquérito policial. Perfeito. É o que eu esperava de qualquer coisa. A gente usa a audiência como qualquer coisa pra passar pano, né? Mas dá audiência, tem público. Sim, é muito perigoso. Vai ter público pra tudo, volta pra tudo que a gente falou aqui hoje, entendeu? Tem público pra tudo. Se for admitir isso, a gente vai a caminho da barbada, como o Pedro falou. Eu acho isso também que foi muito grave, Pedro. Agora, as brincadeiras à parte. Aí vai virar moda, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos... É muito perigoso. É esse, é muito perigoso. Vocês acreditam que tem duas horas... É muito perigoso.